Episódio 2 de Berserk. Episódio anterior e playlist linkadas na descrição. Se possível, use um fone de ouvido, assista em um local escuro e sem interrupções exteriores. O objetivo é que essa seja uma experiência de total imersão. Vamos começar. Behelit. Um objeto oval. Possuía olho, boca, nariz. Guts olhava para aquilo com apavoro e raiva. Ele aperta a garganta do médico e lhe pergunta Quem é você? E onde pegou essa coisa? Ele jura não saber e diz que roubou isso do castelo do conde. Guts o soca, o fazendo cair. Me diga tudo o que você sabe. Meu nome é Vargas. Eu era o médico do castelo. O conde nem sempre foi assim. Ele era um homem de coração frio, mas pelo menos era humano. Mas, sete anos atrás, ele conseguiu isso e mudou. Ele começou a matar as pessoas por prazer. Torturava pessoas como se não fossem humanos, mas bonecos. Ele mutilava, fornicava e devorava. Ele caçava vagãos. Caçar era só uma desculpa pra ele conseguir mais corpos. Eu não pude aguentar aquilo. Então, tentei fugir do castelo com minha mulher e dois filhos. Mas nós fomos capturados no meio do caminho. Então, ele me mutilou. E na minha frente, minha mulher, meus filhos. Vargas hesita em falar, mas na sua mente, ele lembrava claramente da cena em que sua família era engolida pelo maldito conde. Naquela hora, ao invés de sentir raiva ou tristeza, ao invés de me preocupar com minha família, Eu... eu... eu estava com medo. Eu usei uma droga pra fingir minha morte. E então, quando eu tive uma chance, eu fugi do castelo trazendo isso comigo. Foi um milagre. Se passaram sete anos desde aquilo. Durante esse tempo, eu tenho pesquisado sobre Deus, religião, culto. Mas eu não consegui descobrir o que é essa coisa. O que é isso? Uma chave. Uma chave que abre a porta de outro mundo que envolve esse. Para monstros que há muito tempo vêm nos influenciando nas horas escuras. A chave que chama os cinco membros da mão de Deus. No castelo, o Capitão Zondark recebia cuidados médicos. Ele estava cheio de raiva. Havia perdido seu olho esquerdo. Espadachim Negro, eu vou matar você. Ele gritava. O Conde havia acabado de chegar e manda se retirarem todos os demais que se encontravam na sala. Zondark batia com sua cabeça contra uma pilastra, até que o Conde o segura pelo pescoço. Você odeia o Espadachim Negro? Odeio. Faço qualquer coisa pra matar ele. O Conde segura com carinho o rosto do Capitão. Aproxima seu rosto do dele. Muito bom. Vou realizar o seu desejo. O Conde abre a boca. E de dentro dela, começa a sair uma espécie de parasita. Uma monstruosidade. Um parasita com o mesmo rosto demoníaco do Conde. Vou lhe dar uma parte do meu corpo. Aceite. Enquanto isso, lá fora, o Padre Dau é informado por um soldado que o paradeiro do Espadachim Negro foi descoberto graças a um informante. O padre mandava o soldado ir até o local com mais 30 homens, mas o Conde era contra. Se você mandar um grande número de soldados, ele vai notar. E muitos homens vão se machucar. Lembra do que aconteceu mais cedo? Quantos homens foram mortos? Essa é uma tarefa difícil. Nesse momento, Zondark aparecia. Ele estava com um olhar medonho e seus dentes pareciam ter sido substituídos por presas de tubarão. Zondark, vá realizar o seu desejo. Enquanto isso, Puck mexia no Berrelit, até que o olho do objeto abre, assustando o elfo. Guts diz que essa coisa não é algo como uma estátua. Ela está viva. O elfo pergunta como chamar a mão de Deus. Guts responde que se soubesse, não estaria parado pensando sobre isso. Ele vira sua atenção para Vargas. Eu esqueci de perguntar uma coisa. Como o Conde conseguiu isso? Vargas diz que foi por acaso. Ele comprou-te uma caravana que apareceu inesperadamente para visitar o castelo. As pessoas da caravana não sabiam nada sobre isso. Parece que eles conseguiram isso em uma feira de uma cidade ou em algum lugar para o leste. Vargas mostra um mapa do castelo e aponta para onde fica a passagem secreta que ele havia usado para escapar. Ele começa a implorar para que Guts mate o Conde. Ele se aproxima, lhe toca, o que o deixa irritado. Não toque em mim! Guts chutando Vargas para longe. O que foi isso de repente? Pergunta Puck. É o rosto dele. Não esqueça. Você é um monstro agora. Puck briga com Guts. Mas, como sempre, é mandado para longe por um peteleco. Vargas diz que está tudo bem. Não se preocupe comigo. Se ele puder matar aquele homem por mim, eu vou ficar bem. Desgraçado. Eu não estou fazendo nada por você. Eu já tinha a intenção de matar esse desgraçado de qualquer jeito. De repente, eles percebem algo vindo. Zondark atravessa a parede da casa com seu machado. Zondark lançava mais uma investida e Guts sacava sua espada e se defende do apoio. Mas a potência foi tanta que empurrou o espadachim para longe. Ao ver aquela cara demoníaca, Guts percebe. Você não é mais humano, né? Zondark dispara com seu machado contra o homem caído. Guts se move rapidamente e arranca o braço do monstro. Então, de sua ferida, começa a sair uma gosma do mesmo material do parasita que o conde havia cuspido. Essa gosma forma um braço enorme. Cata o machado. Guts se colocava em guarda. O braço gosmento de Zondark se estica, faz uma volta em Guts e tenta atacá-lo com o machado. Guts novamente se defendia com a espada e novamente o impacto o empurra para a direção oposta, o fazendo colidir suas costas contra a parede. Zondark continua atacando com velocidade, como se atacasse com um chicote. Com isso, ele acaba acertando todos os apoios da casa, fazendo o teto, aos poucos, desabar. Mesmo que os ataques fossem muito rápidos, Guts estava conseguindo bloquear uma espada. Ele faz um giro, indo parar nas costas de Zondark, cortando seu outro braço e, em seguida, metade da sua cabeça. Mas nem isso foi o suficiente para acabar com uma criatura. Na ferida de sua cabeça, surge o rosto do parasita. Aquela coisa horrenda. Era o próprio conde. Ele vê vagas e o cumprimenta. Depois percebe o Heredity ali no chão. Vargas pega o objeto vivo. É realmente você? Depois de matar aquele homem, eu vou me divertir com você. Continua ao que começamos sete anos atrás. Excelente. Eu acho que ninguém tem habilidade para derrotar você. Seu poder e habilidade com a espada estão além do limite. Mas você continua sendo um humano. E ser humano é sua limitação. Zondark atacava novamente. Mas nesse momento, o teto desabava bem na sua cabeça. Isso é verdade. Antes que Guts fosse soterrado junto, Vargas o chama para usar uma passagem secreta no piso. As velas que iluminavam a sala caem. E a casa é incendiada. Guts e os outros foram parar no canal debaixo de uma ponte. Você não podia ter achado uma rota de fuga melhor? Vargas pergunta se aquele cara realmente era o conde. Mas Guts diz que não. Apenas uma parte dele, provavelmente. Aquele cara estava possuído. A única coisa que sobrou dele foi a vingança. Nós vamos embora. Mas antes disso, entregue o Berrelet para mim. Isso é o pagamento por matar o conde. É inútil para você de qualquer forma. Vargas entrega e Guts vai embora. Puck se despede do homem. Diz que ele é uma boa pessoa. E que espera que ele consiga escapar. Eu acho que os humanos deveriam dar mais valor. A vida. Eu não sei muito sobre a vida. Mas para o futuro. A vida deve ter mais valor que a vingança. Não acha? É, eu não tenho ideia do que eu disse. Completa o elfo. Vargas diz que ele está certo. E ambos se despedem. Aquele elfo. Eu não posso ficar aqui por muito tempo, tá bom? Algo se aproximava de Vargas. Era o braço de Zondark. Que o agarra e o puxa para o mesmo buraco que havia usado para fugir. Enquanto se dirigiam até o castelo. Puck perguntava se precisava mesmo ter tratado Vargas com tanto desdém. Ele ajudou e ambos estão do mesmo lado. Guts está risadas. Do mesmo lado? Daquele cara? Você está brincando? Um inseto desprezível como aquele. Ele não é nada. Só estava nos atrasando. Ficando no meu caminho e me atrapalhando. Assim como você, seu bostinha. Eles ouviam o barulho. E se escondiam. Civis conversavam sobre alguém que seria publicamente executado. Claro que era Vargas. Guts se mostra incomodado. Mas dá de ombros. E segue seu caminho. Em um beco. Guts preparava suas armas. Enquanto Puck o importunava. O chamando para salvar Vargas. Mas o espadachim o ignorava. Tudo bem. Eu não preciso da sua ajuda. Diz Puck. Indo ao resgate do médico. Guts vê a imagem do elfo se afastando. Ele olha para seu braço amputado. O toca. Seu olhar está pesado. Ele pensa no Vargas. Ele encurtou e devorou. Minha esposa e filhos foram. Eu estava com tanto medo. Por favor. Se vingue por mim. Guts acerta a parede com um som. Furioso. Era chegado o momento da execução. Puck estava ali perto. Se perguntando sobre o que poderia fazer. Até que ele percebe que Guts apareceu. Ali escondido na sombra de um beco. Ele vai até o homem. Dizendo que precisam agir logo. Guts abre um sorriso de desconforto. E diz. Não me entenda mal. Eu estou aqui apenas para olhar os últimos momentos dele. Puck fica triste. E Guts diz para ele observar. Atrás da porta do castelo tem cem soldados esperando para atacar. Eu não sou o santo que você acha para cair nessa armadilha. Se quer tanto ajudar. Por que você não vai? Eu não posso fazer esse tipo de coisa. Então cala a boca. O Vargas também. Só um humano normal que nem consegue usar uma espada. E tenta se vingar de um demônio. A ambição humana é recompensada. A morte parece ser uma recompensa muito valiosa. Os sentimentos. As dores de Guts. Puck começa a sentir isso. É como se esses sentimentos estivessem atravessando seu corpo. E dói. É como uma lava negra. Ele se pergunta se essa é a fonte de poder de Guts. Puck pergunta por que Guts veio. Se você realmente não se importa. Você não deveria estar aqui. Você odeia o Vargas de qualquer jeito. Guts aperta o olho. Você fala demais. Se você é um elfo. Não deveria falar tanto como um humano. Puck começa a chorar. Morde a mão de Guts. O chama de covarde. Então vai ao resgate do médico. Seu postinha. Covarde. Covarde. Não me olhe desse jeito. O carrasco estava prestes a decolar Vargas. Puck então parte pra cima do machado. Mas é ricocheteado para o chão. Guts fica com cara de bunda. O carrasco captura o elfo. Nesse momento. Vargas olha para o conde. E diz. Sua morte está próxima. Eu não vou estar aqui para ver o que vai acontecer com a coisa dentro de você. Várias almas irão carregar você para o inferno. Que desrespeitoso. Matem ele. O carrasco estica seu machado para trás. Vargas gritava. Espada-se negro. Por favor. Coide disso por mim. Por favor corte a cabeça do demônio e mostre para todos. Mostre para todo mundo. A cabeça de Vargas. E arrancada de seu corpo. E mostrada ao público. Guts vai embora. Ele parecia estar em conflito. Mais uma vez. Ele vê aquilo. O feto. Mas a cabeça. Dessa vez. Era de Vargas. Guts está assustado. O feto se arrasta pelo beco. Corte da cabeça do demônio. O conde se perguntava. Se o espadachim negro não iria aparecer. E no alto do castelo. Através de uma janela. Uma mulher assistia a execução. Uma mulher assistia a execução. Mais tarde. Dois soldados levavam os restos mortais de Vargas para longe. Se continuar assim. Nós não vamos ter lugar para colocar mais corpos. Continue. Um dos homens segura a cabeça de Vargas com a mão. Esse cara é maluco. Tentar desafiar o conde. De repente. O homem percebe uma figura à sua frente. Era o espadachim negro. Ele se livra rapidamente dos dois soldados. Coloca a cabeça do Vargas no chão. E fala. Por que você começou assim. Cheio de vingança. Eu vou. Matar ele. A marca começa a sangrar. Os espíritos que foram mortos pelo conde Lefay da unha. Cabeça. Corte a cabeça do Vargas. Vingança. Vingança. Venha por nós. Se vingança. Matar ele. Para se vingar. Guts grita. E expulsa os espíritos para longe. Não se perdem do mundo. De jeito nenhum. Eu não sou como vocês. Vocês estão mortos. Mortos são como fernes. Essa é a minha luta. Uma luta para alguém de carne e osso. Sim. Matar ele com meu corpo. Eu vou. E aquele. Eu deixei uma chave pix para o pessoal que quisesse apoiar essa saga a continuar. E bastante gente ajudou. Então me senti na obrigação de continuar. Se liga nos nomes que ajudaram. Marcos Vinícius. Everton Carlos. Rodrigo Jesus. Davi Pereira. Matheus Cosme. Vitor Edson. Tiago de Almeida. Esse é doido. Esse é doido. Ele mandou 50 conto. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas você é maluco. Eu tive que falar aqui. Imagino que tenha curtido o vídeo também, né? E o David Dylon. O Denner. Que nome bonito, né? Me lembra o psicopata da Netflix. E o Pedro Augusto. Esses foram os nomes. Obrigado mesmo. O QR Code vai estar na tela e a chave escrita na descrição pra quem quiser ajudar o próximo vídeo a vir. E pode ser qualquer valor. Imagina se 50% dos que assistissem o vídeo mandassem um real. Acabou. Eu virava milionário. Mas é óbvio que teu like, inscrição, comentário e compartilhamento já são colaborações mais que suficientes. A narração vai continuar sim. E atenção. A intenção era que esse vídeo já encerrasse esse arco. O arco do espadachinho negro. Mas eu acabei demorando pra começar a escrever. Porque eu realmente não esperava que o rendimento fosse tão bom. Aí eu demorei. E acabou que se eu fosse fazer o vídeo longo que eu pretendia. Ia demorar muito pra sair. Aí o pessoal ia acabar esquecendo. Provavelmente não ia ter o retorno que poderia em questão de visualizações. Então eu decidi fazer nesse vídeo só um capítulo. Mas o próximo, eu já tô começando a escrever direitinho. Pra agilizar. Eu imagino que eu vou terminar já esse arco. No próximo vídeo. E ele deve ter uns 30 minutos. No mínimo. Eu acho. Aí depois vem a Era de Ouro. E na Era de Ouro eu pretendo fazer em um só vídeo. E aí eu vou ter que dar uma resumida braba. Porque são vários capítulos. E respondendo a alguns comentários confusos. Perguntando. O que? Esse é o começo da história? Pensei que o começo da história fosse ele criança. Não. Esse é o começo da história. A história não é contada de forma totalmente cronológica. Esse arco inicial é tipo um prólogo. E depois começa a história dele desde criança. Aí alguns dizem. Não. Começa a assistir pela ordem cronológica. Não faça isso. Você está errado. Eu faço um vídeo em breve explicando porquê. Assista barra leia pelo começo. O áudio do vídeo está sendo postado no Spotify. A experiência só de áudio está ficando muito massa também. E caramba. Eu falei muito nesse final. Então se tu viu até aqui. Comenta o seguinte. Berserk é horrível. Vai deixar o pessoal que não viu o final do vídeo todo confuso. Obrigado.